De Matão para o mundo, sua empresa vista diretamente no Portal e postada no YouTube. Anuncie e seja visto por mais de 10 milhões de acessos por ano. Faça parte desse sucesso. Portal Process. Essa rua, com que emoção, do Benassi. Olha só, gente, essa porta está asfaltada ali embaixo. Tá novo, chamada, na clara de... Deus que me perdoe, né? A Avenida da Clara é faladora. Mas o que eu quero te mostrar aqui é esse detalhe aqui, ó. Essa rua, você tá vendo que tá asfaltada, ó. Legal, beleza. Só que vai vendo. Se você vier de carro aqui, ó. Eu aqui, meu chico, eu vou até com um óculos maior, porque não é possível. Eu não tô enxergando direito. Se você vier com o carro, vai vendo o que vai acontecer, ó. Vê se dá pra enxergar aqui, ó. O que vai acontecer? Nós com o nosso chico aqui, ó. Vai indo, vai indo à rua, tudo beleza. A hora que chega aqui, será que vai derrar? Esse muro, afinal de contas, tem sentido esse muro aqui? Esse muro de Berlim? Parece um muro de Berlim. Lá caiu. Aqui não. Aqui em 3, aqui o murão que é esse. Observa bem. Esse terreno aqui, ó. Onde tá o chapéu do chifre, do chifrudo pra cá? Esse lote, essa parte aqui ainda pertence ao condomínio, tá? Então, a rua que tá toda emburacada, que já foi falado várias vezes, mostrado, né? Mas ninguém tomou providência ainda. Eu quero fazer uma observação pra você. Daqui esse muro, da cá nós temos rua, né? Só que a rua, essa parte a rua continua. Mas esse pedaço é do terreno que pertence ao condomínio. E verifica bem aqui, a rua, a combinação. Por que que esse muro tá aqui? Por que que esse muro tá aqui? O plano diretor contempo isso. Será que eu tô enxergado direitinho isso aqui? O que o plano diretor do município fala em relação a esse muro? O que tem a dizer? Nós estamos aqui na curva. Conhecido como a curva, né? Que vai pra dobrada. Vai vendo. E aqui nós temos um muro. Esse muro, pra que que é? Dizem que é o som. Será? Que som? Então, por que só fez esse muro aqui? Só tem esse muro? Não tô entendendo. Vou gerar uma explicação só pra respeito desse muro aqui. Olha que ele é alto, hein? Poxa, ele tem outros três metros aqui. Mas só pra esse pedaço aqui. Pra... Só esse trecho aqui. Tem muro é esse também. Dois números. Aquele lá e esse aqui. Como é que fica? Você sabe. Você tem resposta. Escreva pra nós. De matão para o mundo. Sua empresa vista diretamente no portal e postada no YouTube. Anuncie e seja visto por mais de 10 milhões de acessos por ano. Faça parte desse sucesso. Portal Process. Tchau, tchau. 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 O que é isso?